Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda há de haver saída Nenhuma ideia Vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar Nenhuma ilusão Ainda há de haver esperança Em cada um de nós Algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Quando não houver caminho Mesmo sem amor Sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não houver mais solução Ainda há de haver saída Nenhuma ideia Vale uma vida E agora vamos ver a parte mais importante Da cogemática A cozinha Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Ainda haverá Enquanto houver sol Deste evento Congemate E este ano A congemate regional Que está acontecendo Em todas as regiões Para nós É motivo assim De muita alegria De muita gratidão Porque nós passamos O ano todo Nos preparando Programando Para que o jovem Tenha Neste período Do carnaval Estes momentos De confraternização De alegria E para adquirir Um pouco mais De conhecimento Da nossa doutrina espírita Então assim O nosso coração Está plenamente feliz Essa foi a mensagem Da Neuzinha Obrigado A gente está com a Soraya Que faz parte Da área de infância E juventude da FENTE Que ajudou a construir A congemate Soraya Primeiro dia Chegando ao fim Deu tudo certo Está dentro do planejado Gente A emoção da gente Fala Que deu tudo certo A alegria Da garotada O aprendizado A confraternização A vibração Do local Está tudo harmonioso Está tudo muito bacana Muito feliz Muito bacana Amanhã Quando eles saírem daqui A expectativa É que eles saiam Um pouquinho mais brilhantes É que a gente pode dizer assim Isso Cada vez mais Cada iniciativa Dessa Cada coração de sol Que a gente conseguir Estimular Esse brilho Sempre vale a pena Essa é a congemate Então Para dias de sombra Corações de sol Então gente Vamos ficar por aqui Obrigada por ter assistido E A gente se encontra No ano que vem Próxima congemate De 2019 Beijão Tchau Quanta congemate De vocês Está acabando A nossa Está só começando Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Meu nome é Wilker Eu sou trabalhador Daqui de Tangará Da Casa Espírita Lar Espírita Deus Cristo e Caridade E hoje É uma Realização muito especial A gente De um trabalho Que nós começamos A semana Inteira Intensa E hoje está Se concretizando O objetivo é que Esse trabalho Frutifique E traga para os jovens Uma experiência Muito especial Para que eles possam Buscar não só Se transformar Mas Levar daqui Uma Uma nova visão Uma experiência Muito legal Que eles possam Poder trabalhar Em seus centros Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver sol